o salve salve granético se você caiu de paraquedas aqui não me conhecem prazer eu sou Dória tudo bem e se você já me conhecem como é que vocês estão tudo bem então no vídeo de hoje então eu vou mostrar vou dar um giro aqui junto com vocês para mostrar para vocês o meu setup de dois mil e vinte e vinte e três vinte e quatro não sei né porque a gente tá em agosto decidem nos comentários é setup dois mil e vinte e três ou setup dois mil e vinte e quatro né então deixa aqui e deixa também nos comentários aí ideias para eu dar uma olhada assim tentar colocar aqui nesse lugar que nesse ambiente agora que vai ser um setup para me ajudar a gravar os vídeos aí para o canal fechou e vou pedir também para vocês darem uma ignorada em algumas coisinhas aqui se aparecer um colchão aí no meio do vídeo só ignora porque eu vou ver o que que eu vou fazer com esse cara porque eu ainda não sei onde que eu vou colocar colocar ele beleza então deixa eu pegar vocês aqui rapidinho e vambora dar um giro aqui mostrar para vocês é rapidinho coisa básica e já deixa aí nos comentários ideias aí para eu colocar aqui nesse setup fechou vambora deixa eu pegar vocês aqui dá uma uma passada rapidinho aqui pela pelo quarto pelo setup então eu tenho aqui a minha famosa coleção de carrinhos da hot wheels tem esses velozes e velozes que estão na caixa e tem esse espaço aqui para colocar mais carrinho e lógico tem que pintar esse e aquele ali que são os carrinhos soltos né os meus primeiros carrinhos pintar esses dois de preto aqui para ficar igual esse cara todo bonitão que tá aqui todo preto aqui subindo mais em cima a gente tem uma fita de led passando assim em volta do quarto tem mais ali carrinhos né eu sou coleção de carrinhos da hot wheels em gerais né então a gente tem as duas ferraris uma placa que foi no meu carro atual mas só que teve que trocar a placa porque essa ficou no meio da rua e aí eu acabei achando ela no final tem mais carrinhos ali em exposição peças caixas da peça do meu computador atual né simbolo da ronda que caiu foi embora também esse avião aqui ó foi meu primeiro brinquedo tá aqui também tem aquele helicóptero lá em cima também foi meu primeiro brincando junto com esse avião e aqui a gente tem a estante opa vamos pular aqui pra estante tá aqui a gente tem a coleção de velozes furiosos do 1 ao 8 volta ao 9 né já que a gente entrou na parte de mídia digital vai ser um pouquinho difícil achar o velozes furiosos 9 imagine o 10 então a gente tem meus dois fucupop tor um controle que foi usado a poucas vezes memória ram tem uma memória aí dentro tá tem esse negócio aí com teclado e bisauro minha coleção de moedas um joystick antigo muito bom não jogava mas eu achei aí ia ficar vou ficando aí no meio da coleção a placa mãe que você já conhece que eu já gravei vídeo dela e esse espaço aqui que eu coloquei aqui algumas coisinhas também né que ia ficar um espaço morto se eu abrisse a porta do armário aí resolvi colocar esse pouco de madeira com fita dupla face que ficou muito bem posicionado aqui muito bem fixo e que não impede eu abrir a porta e deixa decorado aqui tudo bonitinho né então aqui tem meus gravetários que não interessa para vocês e aqui tá um a minha vez o meu computador tem ali a minha coleção de controles né aquele transparente de 20 anos que você já conhece que eu gravei vídeo dele aqui no canal fazendo ele e tem um espaço livre aqui se por um acaso a Xbox mano dá um controle para a gente será muito bem-vindo já tem um espaço livre ali então aqui a gente tem o meu setup tem essa belezinha da ter fame aqui que eu vou gravar um vídeo dela abrindo ela tudo bonitinho mas já tá aqui vai fazer parte do meu do meu setup 2023 para quando eu quiser vim aqui só ligar o Xbox e jogar nessa belezinha aqui de 32 polegadas tá então aqui tem Xbox e o meu computador e uma aranhada difícil que eu já sei vocês vão me acusar porque meu computador tá no chão que não sei o que blá 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 mas eu já vou dar um jeito nisso aqui já tô resolvendo isso por isso então com esse imóvel improvisado que eu fiz com madeira e tal para ver se eu conseguiria resolver o caso do computador no chão ou eu compro um suporte de metal e prendo ele aqui na parede no espaço que vai ficar aqui todo vazio ou eu coloco um LED aqui deixa aí nos comentários se eu coloco um LED aqui todo bonitão eu só tento colocar uma base de metal aqui mais ou menos nessa altura do lado do controle para colocar o computador aqui na parede mas aí vai ficar todo o fio aqui eu não gosto muito que apareça fio né então já vou resolver também essa questão do fio que tá aqui no chão também tá e é que tá o meu setup o notebook da empresa que eu trabalho meu monitor de 27 polegadas da LG e meu monitor secundário da Samsung de 22 polegadas teclado da Red Dragon mouse da Logitech tadinho do meu mouse enfim logo faz coisas e deixa a gente perder a paciência né então esse mouse já achou já sofreu bastante minha saúde bar e meu mousepad aí grandão da Marvel aí todo bonitão fechou então é isso galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desse turzinho rapidão aqui e não esquecem bem os ideias que eu vou ler eu vou ler as ideias de vocês e vou dar aplicada aí e para os próximos vídeos aí acompanhe aqui e se vocês também quiserem ver como é que tá atualização do setup deixa nos comentários que aí eu vou postando o vídeo de acordo que eu vou fazendo alguma atualizações ou não beleza então é isso aí vou ficando por aqui até mais tchau tchau